No primeiro semestre de 2016, o número de funcionários com atestados médicos no comércio de Florianópolis aumentou quase 50% em comparação ao mesmo período de 2015. Mas isso não é o mais grave nessa história. Os comerciantes aqui em Florianópolis estão tendo que lidar com outro problema, uma avalanche de atestados falsos. Num primeiro momento, o documento até parece ter validade. Difícil desconfiar que o nome da médica, o carimbo com CRM, não tem validade. Até porque, olha só, tinha até um emblema do governo do estado, sendo este documento fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Nessa época de desemprego, por conta da recessão, por conta das baixas vendas, o comércio também está atuando com um quadro mínimo. Então, imagina, uma loja que tem dois funcionários, onde um falta no dia, fica faltando 50% da força do trabalho. No caso do caixa, se faltar um funcionário, falta 100% do quadro. Às vezes, inviabiliza até a própria abertura do estabelecimento. Esta médica afirma ser vítima dos falsificadores. Os criminosos fizeram um carimbo com o nome dela e o número de registro no Conselho Regional de Medicina para forjar os documentos falsos. Desconfiaram porque começaram a receber muitos atestados da mesma médica, que no caso era eu. Eles perguntaram se eu tinha dado tais atestados, eu perguntei mais ou menos a data e de onde era. Não batia com onde eu trabalho e daí eu pedi para escanear, mandar no meu e-mail. Eles mandaram no meu e-mail e eu confirmei realmente que era falsificado. Eu mandei e-mail para várias associações informando o que estava acontecendo e pedi para eles para falarem com os associados deles, repassarem o e-mail. Quando repassaram, várias empresas entraram em contato comigo e realmente tinha uma avalanche de atestado falsificado. Foram descobertos atestados frios, supostamente assinados por ela, em pelo menos três lojas e em uma grande rede de supermercados. Um detalhe chama a atenção no carimbo. A profissional é médica do trabalho e os falsificadores usaram como especialidade clínica geral. Eu me sinto bem triste, primeiro porque os indivíduos têm que ser mais honestos, né? E a facilidade de fazer um carimbo falso de médico, inclusive eu mandei e-mail para o CFM, para o CRM, o CREMESC aqui de Santa Catarina, reclamando. Eu acho que os carimbos dos médicos devem ser feitos pelo CREMESC, que tem alguma forma de segurança maior para o médico. Os falsificadores vendiam o atestado por 60 reais. A origem dos documentos era o Hospital Governador Celso Ramos, como está descrito em todos os atestados, que trazem o emblema do governo do Estado e do SUS. Desde agosto do ano passado, quando ela registrou o boletim de ocorrência, o caso está sendo investigado pela 4ª Delegacia de Polícia da Capital. São diversas pessoas que passaram atestados falsificados e que já foram identificados e que estão sendo processados na forma da lei. O delegado já abriu dois inquéritos policiais. Um está pronto e foi encaminhado ao fórum. A polícia ainda não confirma que uma quadrilha especializada em falsificação de atestado esteja atuando na capital. Nós sabemos que tem na faixa de dois a três elementos que já estão identificados, que estão sendo interrogados. Falsificar atestado médico é crime e dá cadeia. A prisão pode chegar a seis anos. Tanto a pessoa que vende o atestado quanto a pessoa que utiliza indevidamente, eles respondem pelo mesmo crime de fraude. A pessoa que usa esse documento, sabendo que a pessoa não é médica, pode ser demitido por justa causa, por configurar um ato de improbidade e essas coisas do gênero. O trabalhador que passar um atestado médico falso pode ser demitido por justa causa. Se há algum médico falsificador ou mau caráter no meio, eu acho que é uma minoria muito pequena. Todas as profissões têm bons e maus profissionais, mas eu acho que na nossa profissão a ética tem que prevalecer. E eu não quero que o meu nome esteja junto com falsificação de atestado ou venda de atestado. Jamais vendi e jamais faria falsificação de nenhum tipo.